Paulinho, eu regresso à seleção. Que sensações é que tivestes comentário que já fez esta jornada do Copa do Próximo? Olhando para ir para os dois jogos. Primeiro de tudo, é sempre bom voltar à seleção. Tirá-lo muito tempo afastado. Acho que qualquer jogador gosta de tomar muito desfaço. É o Montreal. Em relação aos dois jogos de preparação, os planos de questões são positivos contra uma chance de equipa. Uma equipa forte finicamente e tecnicamente. Como o Mita Rovás diz, foi o mínimo de uma nova etapa. E acho que a partir de hoje, vamos focar-nos na preparação para o Euro, que é esse o nosso principal objetivo. O que é que foi diferente entre o jogo de ontem, se calhar era mais intenso da parte da Clácea, e hoje, o que é que prevaleceu mais? Acho que foi a subida também dentro da Clácea ou alguma outra baixa da classe. Nós é que costumamos dizer que na jornada do Copa, o segundo jogo é feito mais difícil. E acho que a Clácea hoje foi a minha equipa mais audaz. Foi uma equipa que quis rectificar os erros que cometeu ontem. e acho que nós mantivemos o mínimo nível. Acho que a diferença foi mesmo um pouco a Clácea. Mas acho que, acima de tudo, nós continuamos a fazer um bom jogo. E acho que estamos parabéns, porque realmente hoje fizemos aqui mais uma vez uma grande intervenção. A equipe está havendo uma fase de alguma renovação para as caras novas, pelo menos em termos internacionais, até que também só que na frente de dois jogos. Como é que foi a integração deles? Para um colega que já está há alguns anos na seleção, como é que é receber estes novos companheiros? É muito positivo. É sangue novo injetado na seleção. Faz parte também do crescimento da nossa seleção. Acho que nós, dentro do nosso trabalho, acho que integramos bastante bem os novos reforços. E acho que é o de partilhas parte a parte desta família, da nossa seleção. E espero bem que não seja não só estes, mas outros que virão. E que a seleção possa ter um espaço também para jovens que estão aí a aparecer. Está bem?